Meu nome é Vivian, sou fisioterapeuta, eu me formei em 2018 na FEP e atualmente eu faço especialização em fisioterapia respiratória na UTI de adultos da Unicamp. Quando eu me formei, eu ficava imaginando quais os desafios que ia enfrentar de sair de uma cidade tão pequena para estudar numa universidade tão grande. E quando eu iniciei o estágio, eu percebi o quanto estava preparada para atuar nessa área que eu escolhi. E estudar na FEP é isso, é ser preparado desde o primeiro ano do curso a atuar nas mais diversas áreas da fisioterapia com aulas práticas, com casos clínicos e com estágios supervisionados, tendo experiência com pacientes das mais diversas complexidades e saindo no quinto ano preparado para o mercado de trabalho. E além disso, somos estimulados também desde o primeiro ano do curso a trabalhar com projetos de pesquisa, com iniciação científica e a participar de ligas acadêmicas. Assim, o aluno que se identifica mais com pesquisa do que com a área de assistência, ele já sai preparado para seguir a carreira acadêmica. Ser aluno FEP é muito gratificante. Venha fazer parte da fisioterapia da FEP você também!